A movimentação do reboque com os funcionários aqui desta empresa de transportes, com o veículo que foi localizado por policiais militares na noite desta quarta-feira no bairro Meireles. Nós estamos num pátio aqui no segundo distrito policial, que é a Delegacia de Polícia Civil, que vai atender a esta ocorrência. Eu vou contar pra vocês, mas quem vai de fato conversar com a nossa equipe é o subtenente Leandro Paiva, que é do Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar, porque de acordo com os policiais, foi durante um patrulhamento de rotina que eles conseguiram localizar um veículo que teria sido tomado de assalto no bairro de Anguru Sul. Mais detalhes, a gente vai conversar com o subtenente. Subtenente, o que chama a atenção é que o veículo foi tomado de assalto no ano de 2019 e localizado bem na frente de um flat, localizado naquela região. Conta pra gente, por favor. Esse é o efeito do trabalho do BPTUR, saturações abordando carros, veículos, transiuntes, elementos que devem à justiça e ocasionam nesse êxito, né? Recuperando os veículos roubados, como também furtados, né? E tirando os elementos que mandaram de prisão e que cometam crime na nossa área, tirando de circulação. Foi na Avenida Beira Mar. Isso, foi na Avenida Beira Mar. Subtenente, vale também a gente ressaltar e mostrar também a importância dos moradores que percebem um veículo estacionado, parado na sua residência, no seu prédio ou naquela rua. A importância também de comunicar à Polícia Militar. É, com certeza. As pessoas que moram e veem algum veículo diferente, algum suspeito, ligam 190 e a polícia está de pronto pra ir lá e averiguar se o veículo tem alguma coisa ilícita ou não. Obrigada, subtenente. Mostrando mais uma vez o trabalho da Polícia Militar, recuperando o veículo que foi tomado de assalto. E é claro que pode existir também a investigação que vai, a partir de agora, ser realizada por policiais civis do 2º Distrito Policial e também pela Polícia Militar, que realiza buscas também na região para saber de fato que este veículo foi tomado de assalto no bairro de Anguruçu, em Fortaleza. Já tem um certo tempo, mas que foi localizado, deixado, por pelo menos duas pessoas na Avenida Beira Mar, bem na frente de um flat, no bairro Meireles, aqui em Fortaleza, na noite desta quarta-feira. Um detalhe importante é que a polícia agora vai tentar contar também com câmeras de segurança que existem nas proximidades desta avenida. Para chegar também, é claro, a pessoa que deixou o veículo. A partir daí, outras investigações podem ser feitas, agora entrando o trabalho realizado pela Polícia Civil.